Essa é uma temporada especial para comemorar a minha estação preferida, a primavera. Mas essa vai ser a primaverde, só com receitas vegetarianas e também várias veganas. Hoje eu vou começar com uma receita que é perfeita para aquelas noites que são mais triazinhas, que dá aquela vontade de botar um casaquinho e aproveitar essa noite mais aconchegante. Uma carbonara vegetariana. Eu consegui o melhor substituto para bacon, o tofu defumado. Ele não é muito fácil de encontrar no supermercado, mas em lojas de produtos naturais ou orientais é bem fácil de achar. Aqui eu tenho 160 gramas e tu podes cortar de 150 a 200 gramas que vai ficar super maravilhoso. Corto em cubinhos pequenos. Antes de levar para fritar na frigideira, eu vou dar um toquezinho. Vou amassar dois dentes de alho, que dão aquele saborzinho que a gente não consegue viver sem. Eu só vou dar uma machucada neles. Levo o tofu e o alho em uma frigideira fria com 50 gramas de manteiga com sal. E posso deixar refogar. O ideal é que o tofu perca metade do seu tamanho para ficar mais sequinho. Como o bacon é mais salgado, tempero com sal numa mão mais pesada. Em cerca de 10 minutos em fogo baixo, está pronto. Enquanto o tofu fica pronto, eu vou fazendo a mistura dos ovos. Que eu começo ralando 100 gramas de queijo parmesão. Eu sei que é bastante coisa, mas vocês vão ver que vai ficar super cremoso. E assim, para quem diz que o queijo ralado é mais barato do que o queijo parmesão, não é tão assim. Se vocês forem comparar o queijo parmesão mais barato do seu supermercado e o queijo que já vem ralado, vocês vão ver que é quase igual o preço. Então, esse sempre vai ser melhor. Em uma tigela, adiciono dois ovos inteiros e quatro gemas, batendo bem com o garfo. Depois posso adicionar o parmesão, mas reservem um pouco dele para botar em cima da massa depois. Misturo bem tudo e tempero com uma pitada de sal e bastante pimenta preta. A hora da massa, vocês já sabem, é um litro de água para cada 100 gramas de massa. E 100 gramas de massa para cada pessoa. Eu aqui vou fazer para três pessoas. Então, eu vou fazer 300 gramas de massa, então, 3 litros de água. Que assim que ferver, eu salgo bem e cozinho a massa pelo tempo indicado na embalagem. Olha aqui o barulhinho. É barulhinho de que ficou trocante. Agora chegou a hora da verdade. Quando a massa ficar pronta, eu posso levar a frigideira junto com o tofu e adiciono uma concha da água do cozimento, para que a massa consiga absorver todo o saborzinho do tofu. Adiciono agora a mistura dos ovos e misturo super bem. E posso servir rapidinho, porque a gente quer que o ovo cozinhe, porque assim, ele cozinha nesse preparo. Tu não vai comer o ovo cru, mas a gente também não quer que ele cozinhe demais. Senão, vira uma omelete com massa. Essa carbonara fica tão deliciosa, que eu acho que eu vou substituir o bacon pelo tofu para sempre. Porque realmente, não precisa. Espero que vocês gostem e que voltem semana que vem, que tem receita vegana para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.